Estamos de volta ao vivo no programa agora nessa sexta-feira animada porque é véspera de São João, meu povo. E olha, agora a gente vai falar de comunidade. Sabe o que aconteceu? É que uma escada está toda destruída, com os degraus quebrados, tem dado dor de cabeça aos moradores lá no bairro de Petrópolis. Eles querem, é claro, uma reforma lá nessa escada e o nosso repórter Bruno Fonseca foi com a equipe do Agora para conferir e a gente vai ver a matéria que o Bruno fez lá na comunidade. Vamos ver. Olá, Mariana. Nós estamos aqui no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Mari, há muito tempo as pessoas que moram aqui, eles precisam dessa escada que está deteriorada. Eles precisam subir e descer essa escada que dá acesso à rua Conceição. São mais de 200 famílias que precisam dessa escada e olha só o estado que ela está. E lógico, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com as mulheres daqui que moram nessa comunidade. A Marilene foi quem procurou a nossa equipe. A gente vai tentar subir aqui, é meio perigoso. A gente está vendo aí nas imagens de Rudivan em Lima, nosso repórter cinematográfico, que realmente a escada é complicada. A Marilene foi quem procurou a nossa equipe. Olha aqui, Mariana, como é realmente difícil. Marilene, há quanto tempo, mais ou menos, vocês? São muitos anos já que a escada está assim, né? Muitos anos. Tem cinco anos já, então assim, a gente corre atrás, né? Porque aqui é o benefício de toda a comunidade, todo mundo passa pela essa escada, para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir para o médico. Inclusive, já caiu gente aqui com criança na escada. O meu filho também caiu quando veio da escola. Então, assim, esse aqui é o único acesso que a gente tem daqui para a principal, né? Que dá acesso à Catiane e à Nossa Senhora da Conceição, né? Que é a principal aqui. Então, a gente está pedindo, encarecidamente, que alguém venha fazer a nossa escada. É, realmente, são cinco anos, né, Marilene? Cinco anos. Cinco anos nessa situação e é difícil. Muito difícil, porque esse aqui é o nosso acesso que a gente tem para ir para a escola, trabalho, médico, é tudo por essa escada. Tá certo, a gente vai subir mais aqui para ouvir mais uma reivindicação de mais uma pessoa. Sente aqui, irmã, olha só. Como é que é o seu nome? Sente aqui do meu lado. Como é que é o seu nome? Jace. Dona Jace, a senhora mora aqui na Petrópolis há quanto tempo? Mais de 25 anos. Essa escada, ela é necessária para vocês pelo fato de vocês pegarem ônibus lá em cima, ir ao hospital, não é isso? É, é necessário para a comunidade essa escada, porque ela dá acesso tanto ao beco de baixo e à rua de cima, porque tem idosos, crianças que vão para a escola, pessoas que vão para o trabalho, gente que sai de madrugada para se promover, para ir para o socorro. E o estado da escada, como é que está? Precário. Então, a necessidade não é só para uma, para várias pessoas da comunidade, essa escada aqui, ela vai favorecer a muitas pessoas, entendeu? Agora eu estava acabando de ler num jornal sobre o Prozami, que é a nossa área que ficou, o bairro do Prozami, se vai sair ou não, né? Então, eu queria que o prefeito, os líderes políticos, tomassem a providência sobre o nosso bairro. Nós precisamos de lixeira, não é só das escadas, lixeiras, os bairros todos desburacados, os esgotos todos entupidos. A gente vê, né, que surgem outros problemas aqui na comunidade, aqui do Petrópolis, na Rua 1, né? Não é isso? A Rua 1, do beco? Esse beco aqui, nossa história da Conceição. Olha só, a gente vai subir. Muito obrigado, viu, pelas suas reivindicações aí. A gente vai tentar subir aqui para falar com mais uma moradora. Eita, que é difícil mesmo, viu, Mariana? Só quem está acostumado. É uma escala, é uma escala aqui, ó. Vamos começar aqui com mais uma moradora. Como é que é o seu nome, Joyce? Quanto tempo aqui morando? Eu moro aqui há 28 anos. Tem que subir todo dia essa escada? Todo dia, desde que eu me entendo por gente. Se vocês filmarem ali, ó, daqui para lá, nós não conseguimos mais passar. Então, muitas das vezes, a gente tem que dar a volta. Quem tem bebê pequeno, como eu, que precisa levar, buscar no posto, cair, pegar ônibus, o trajeto é esse aqui mesmo. Tem gente que ainda se arrisca, né? Tem gente que se arrisca pelo fato de ser só esse... não ter outro trabalho de passar por outro local, porque senão a gente tem que dar a volta a rua inteira para subir aqui, ó. Como você pode ver, ó, o rapaz descendo. Olha ali, ó, vamos ver esse momento aí, ó. Olha aí, ó. Vou descer aqui, ó. Olha aí, ó. Ele tentou e conseguiu descer a escada. Vamos ver a aventura dele aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Como é que foi essa aventura aí para descer essa escada? Meu colega foi luta, ó. Foi? Quase não me treinou, eu vou cair, me treinou só a guia. Foi difícil. Não sei se é medo, eu acho. Foi difícil. Foi luta. Valeu, gostei do brinco, hein? Olha aí, então é isso, né? É complicado, realmente. Isso, todo dia é isso. De manhã, para ir para o trabalho, tem pessoas que passam 5 horas da madrugada aqui para ir para trabalho, descem altas horas da noite também, vindo da faculdade, do trabalho, da escola. E, nossa, todo dia é isso mesmo. Então, a gente pede que alguém venha nos ajudar, né? Ah, certo. Muito obrigado pela sua reivindicação aqui no programa da comunidade. A gente vai falar com mais uma moradora para finalizar a nossa participação aqui. Esse é o escadão do Petrópolis, esse é o escadão da Conceição, né? Isso, Nossa Senhora da Conceição. Então, você também lida todos os dias com essa escada para ir trabalhar, para ir para algum lugar. É verdade. Sempre a gente corre perigo de cair, se machucar. Já teve gente que caiu, gente que já se machucou muito feio mesmo por causa desse escadão. E não é a primeira vez que é feito, porque sempre faz mal feito, entendeu? Mesmo que faça, mas faça bem feito. Que com essa chuva, toda vez apodrece, cai gente. Isso aí é um caminho de muita gente ir trabalhar. Tem muita gente que pega a rota aqui em cima, precisa desse escadão. E não só com pessoas, também criança, mas precisa muito. Então, peço muito que alguém venha, autoridade para ajudar a gente. Tá certo, muito obrigado. Olha só, Mariana, aqui ó, a tábua podre. Realmente, vem alguém descendo aqui, se arriscando. Pode cair, pode sofrer algum acidente bem pior. São com essas imagens que a gente fica por aqui. E eu volto com você no estúdio, Bruno Fonseca, para o programa Agora. Tá certo, Bruno Fonseca. Muito obrigada. Tá aí o Bruno, que tentou subir, tadinho, mas nosso repórter não conseguiu. Até porque subir nessa escada é um desafio, né, meu povo? Muita gente já deve ter se machucado aí. Muitos acidentes já devem ter ocorrido. O lugar tá tomado por mato. A madeira tá toda podre. Tem crianças que precisam atravessar, tem idosos, então fica de fato complicado, né? A nossa equipe ligou para a Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos recebeu muito bem. Quero aqui agradecer ao vivo o pessoal da Seminf. Muito obrigada, viu, gente? É isso aí. O pessoal da Seminf vai enviar uma equipe lá no Petrópolis para arrumar essa escada aí que tá dando muita dor de cabeça, né? Até porque, como a gente viu aí, não tem condições mesmo de atravessar, de utilizar essa escada. Tá toda podre, tá cheia de mato. Realmente é um problema para os moradores. A gente agradece os moradores de Petrópolis por confiarem no nosso trabalho. E a gente agradece mais uma vez o pessoal da Seminf, que vai lá mandar uma equipe e a gente vai fiscalizar, viu? A gente vai voltar lá para mostrar que o problema, se Deus quiser, vai ser resolvido. Bora falar de promoção? Vem comigo! Vem comigo que hoje tem uma promoção saborosa aqui. Olha, a gente vai falar de bolo. E por falar em bolo, olha que coisa linda, meu povo. Lindo e gostoso, viu? Que a gente já comeu muito bolo da Vovó Tereza. Ai, que delícia! Ai, delícia mesmo! Olha, gente, por falar em bolo, antes de eu falar aqui da Vovó Tereza, eu quero dar os parabéns, porque hoje é aniversário de 50 anos do Nivaldo Mota. É isso mesmo, ele é um ator amazonense. Está aí a imagem do Nivaldo, conhecido dentro e fora do país. O Nivaldo dá vida aos personagens, doutor Dormioco. Olha aí, a Guadalupe de Monserrat. Gente, ele é um comediante maravilhoso. Esse é o doutor Dormioco e essa é a Guadalupe, que a gente está mostrando aí no vídeo para você. Ele é ator e comediante, uma figura excepcional e a nossa equipe toda está mandando um grande abraço para você. 50 anos, meu filho, é meio século, não é brincadeira não, não é brinquedo não, viu? Muito, a gente confia muito no seu trabalho, a gente gosta muito do seu trabalho, viu, Nivaldo? A gente está aqui de coração para desejar muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida para você e que você continue com esse trabalho maravilhoso, animando não só os amazonenses, né? Mas um público em geral, dentro e fora do Brasil, que te prestigia, que ama a comédia, que vem para a comédia aí, muitas vezes para fugir dos problemas, para esquecer os problemas. E você faz um papel essencial em tudo isso, viu, Nivaldo? Muito obrigada, meu querido, parabéns, muitos anos de vida para você. Um grande abraço de toda a equipe do programa Agora, mas com esse close, não dá para falar de outra coisa, né, meu povo? Hoje tem bolo da vovó Tereza, eu amo essa promoção, eu amo. Vou botar bem aqui, ó, gente, o cheiro desse bolo está espetacular. O que é que vai acontecer? Você vai ligar para a gente, a nossa produção vai anotar o seu número, o seu nome, seu bairro. E no final do programa, aqui ao vivo, eu vou ligar para você, né, e você vai dizer alô? Não! Não, é claro que não vai. Quando eu te ligar, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Aí sim eu vou dar esse bolo de chocolate com brigadeiro. Olha os números do telefone do bolo da vovó Tereza aqui, ó. 994-26-7161, 982-72-2639. Tem no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras, viu, gente? Bem pertinho aí, recebe encomenda, facilita a venda, recebe todos os cartões de crédito. É muito bom. E sem contar, gente, que isso aqui é maravilhoso. O cheiro desse brigadeiro é brigadeiro com cupom açu. Hoje o bolo que eu vou entregar, eu tenho certeza que eu vou entregar. Porque, olha, quem ganhar vai se deliciar aí nesse final de semana. Os números estão na tela. Para você ligar para a gente, Ivan? É isso? Os números estão na tela. 3307-3950 é o número para você ligar, deixar o seu telefone, o seu nome e o seu bairro. Porque no final do programa eu vou ligar para você ao vivo e você não vai dizer alô. Vai dizer bolo da vovó Tereza. E eu estou doida para entregar esse bolo. Nossa, está muito cheiroso, viu? Muito cheiroso. São as gostosuras que tem lá, a gente está mostrando aí na tela. Olha aí de fogueirinha, gente. Olha esse de chocolate, pelo amor de Deus. O que é isso? Esse de limão é um dos meus preferidos, viu? A Marcela Asmar também adora. Olha só. Olha esse, que coisa linda, né? Além de bonitos, além de bem decorados, são deliciosos. Aquele bolo fofinho, molhadinho, que derrete na boca, sabe? Que coisa gostosa. Mas, enfim, a gente vai entregar esse bolo com certeza e você vai ligar para a gente. E eu vou ligar para você no final do programa para entregar essa delícia, tá bom? Agora a gente vai de polícia. Três testemunhas faltaram à audiência de instrução. No caso dos três rapazes, aqueles que desapareceram lá no Grande Vitória. Mas o Ministério Público abriu mão de ouvi-las. Agora só faltam mesmo as testemunhas de defesa. São três jovens e tinha uma moça também no meio, que infelizmente está aparecida. E as famílias estão desesperadas, viu, gente? A gente vai ver agora na matéria da Marquise Pereira. Tá na tela do Agora. Quatro testemunhas de acusação seriam ouvidas, mas só uma veio ao fórum para depor. Só depois que todas as testemunhas forem ouvidas, tanto de acusação quanto de defesa, é que os réus serão chamados para prestar depoimento. Ao todo, oito policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória. A defesa também arrolou uma testemunha que é incomum, que também seria testemunha do Ministério Público. E já me adiantou que vai insistir no depoimento dessa testemunha. Os três jovens estão desaparecidos desde outubro do ano passado. Alexi Júlio, de 25 anos, Rita de Cássia Castro, de 19 anos, e o Everton Marinho, de 21, desapareceram depois de uma festa no Grande Vitória, zona leste da capital. Esse vídeo mostra o momento em que os jovens foram abordados por uma viatura da polícia militar. A família chegou a fazer vários protestos para que os oito PMs envolvidos no caso continuem presos. O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical Popular. O advogado veio até Manaus para a audiência. A gente veio aqui para acompanhar, para divulgar nacionalmente essa situação e, de certa forma, pressionar com a opinião pública para que os policiais sejam levados a júri popular. O juiz declarou hoje que a falta dos corpos não impede que o crime seja comprovado. As famílias dos jovens querem que os PMs sejam levados a júri popular. Então, eu creio que o martelo vai ser batido para essa audiência, para ele ser julgado, que ele vai para a júri popular. Eu creio em nome de Jesus. Para a advogada dos policiais, existem falhas no processo, como, por exemplo, a apreensão de todas as armas dos policiais. Mas, apenas uma passou por perícia. Além disso, os PMs não são chamados para as audiências. Esse irmão do traficante desaparecido diz que foram encontrados cinco estojos de revólver 38. Então, estão querendo incriminar meus clientes, estão querendo condenar meus clientes com base em um estojo de uma PT-40, enquanto tem cinco estojos de 38 aí que a gente não sabe onde estão. Uma nova data para ouvir as testemunhas será marcada. Está aí a reportagem de Marquilze Pereira e a gente torce para que esse caso seja solucionado, porque, como eu falei há pouco, as famílias desses jovens estão desesperadas, né, gente? Já faz um tempo que eles sumiram e a gente espera que, de fato, possa saber o que realmente aconteceu com esses quatro jovens aqui na cidade de Manaus. Olha, gente, o Ministério Público Federal encaminhou à Justiça o pedido de arquivamento do inquérito policial que investiga o desaparecimento do delegado da Polícia Civil, Tiago Pereira Garcês. E é o que a gente mostra para você na tela do Agora. Tiago Garcês desapareceu em dezembro do ano passado, depois de um tiroteio com narcotraficantes colombianos no Rio Solimões, próximo a Coari. De acordo com o MPF, pelo depoimento das testemunhas, não foi possível concluir se o delegado foi morto pelos tiros ou foi a óbito em decorrência do afogamento. Como não há materialidade e indício de autoria, o órgão informou que não há possibilidade de dar prosseguimento ao caso. O pedido agora passa por avaliação do juiz da primeira vara federal de Tefé, André Dias Irigon. A família do delegado Tiago Garcês preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Está certo, mais um caso que infelizmente ainda não foi solucionado também aí do desaparecimento desse delegado, não é, gente? Olha, os nossos números estão na tela do Agora. Você vai ligar para a gente, vai fazer a sua denúncia, vai chamar a nossa equipe para ir aí no seu bairro, viu? E que a gente vai aí com o maior prazer para ver o seu problema, para tentar solucionar o seu problema? Manda um WhatsApp para a gente, olha o nosso WhatsApp aí na tela, 991537959. Tem gente vestida com roupa de festa junina? Amanhã de São João, manda para mim, manda a foto com a gente na tela do Agora, que a gente vai mostrar antes do intervalo comercial aqui ao vivo no nosso programa. Né, Ricardinho, que é legal, o pessoal que está com vestidinho de festa junina, o pessoal com aquela roupa caipira, é bem bacana, não é isso? Agora, a gente vai falar sobre essa questão dos venezuelanos, que já estão aqui em Manaus há um tempo. O problema é que as crianças venezuelanas que vivem aqui, elas estão sofrendo com doenças respiratórias e também de pele, né? Elas podem ser incluídas, inclusive, em programas do governo brasileiro. O grande problema hoje é que as mães levam as crianças para os sinais e o sol, gente, está escaldante. Ontem e hoje ainda deu uma chuvinha, né? Mas o sol está muito forte e essas crianças têm tido muitos problemas de saúde. Eu fui lá conferir, está na tela do Agora. Roupas em sacolas, redes atadas e alguns colchões no chão. Só neste abrigo, no centro de Manaus, vivem 80 venezuelanos, entre eles, 40 crianças. Muitos dos pequenos estão com doenças de pele e respiratórias, principalmente. Agentes de saúde da Sensa visitam esses locais para atendimento aos doentes. Esse menino está com dermatite. A mãe diz que o calor e os mosquitos têm castigado. Aqui no centro de Manaus, os venezuelanos ainda estão abrigados de forma improvisada. A ideia da Secretaria Municipal de Assistência Social é documentar todos eles para que sejam inseridos em programas sociais do governo. A gente vai conseguir justamente colocá-los nos programas Municipal e Federal, que é o Leite do Meu Filho e também o programa Bolsa Família. A partir daí, você começa a dar garantias de autonomia financeira para essas famílias caminharem com as próprias pernas aqui em Manaus. 526 venezuelanos permanecem em Manaus. Eles também buscam refúgio em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Para garantir renda, alguns trabalham na confecção de redes e de artesanatos. Mas esbarram no problema da falta de matéria-prima. É que na Venezuela, diferente de Manaus, os produtos como nylon, por exemplo, são bem mais baratos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado faz palestras pedindo que as mães não levem as crianças para os semáforos. A meta é evitar um alto índice de doenças e óbitos entre os índios Uaral. 67 famílias venezuelanas que não se adaptaram no Amazonas já retornaram ao país de origem. Há uma semana, o Uaral não tem chegado aqui na capital. Estamos surpresos e, ao mesmo tempo, buscando saber, com os contatos que temos em Boa Vista, o que está acontecendo. Porque a situação da Venezuela não melhorou. Era uma situação que estava expulsando os indígenas venezuelanos. Então, a gente está aí buscando essa informação. É muito triste, viu, gente? Pude ver de perto isso aí. E olha, agora a gente vai chamar um recadinho da minha querida Marcia Lasmar. Mari, deixa comigo, porque agora a gente vai falar de cozinha. Quem é que resiste a uma batata chips bem crocante? A Minhoto tem um segredo para você fazer bonito. E não é muito difícil não, viu? É só deixar as batatas de molho na água com vinagre Minhoto de maçã antes de fritar. É irresistível. Agora, olha só, para o que você está fazendo. Entra lá na página da Minhoto, no Facebook e compartilha com a gente como o Vinagre Minhoto te ajuda a preparar suas receitas. Você conta o seu segredo e a gente te responde com o outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Está aí a Marcia Lasmar com uma dica deliciosa para a gente, né? Olha, gente, a gente vai agora para o intervalo comercial, mas a gente volta já já com muito pé de serra nessa véspera de São João. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.